Ele estranhou aquelas pessoas diferentes chegando à pracinha do bairro, jovens comunicativos com equipamentos estranhos. Ele olhou de longe e em silêncio. De acordo com a avançada hora em que os jovens ligavam seus equipamentos, ele se aproximou-se da praça com passos curtos, cautelosos e observador. Ele sentou-se no último banco de concreto, daquela pracinha tão conhecida por ele, pequenininha e quase esquecida pelo restante da cidade. Dava lugar a uma grande imagem projetada. A meninada chegava aos montes, esbaforidas e com olhos inquietes. O que é isso, tia? É um filme? Perguntou uma das crianças. Sim, é um filme muito massa. Espera só um pouco, já vai começar. Respondeu uma das organizadoras. Ele permaneceu imóvel, observando a cena. Em silêncio, estranhando toda aquela movimentação na praça, que não era muito comum. Aquela grande imagem projetada, o som projetado, permaneceu imóvel. Agora, a praça vibrava ao som das crianças, meninos e meninas de todo o bairro, querendo saber o que se passava. Tudo pronto. O filme agora iria começar. As crianças foram se acalmando, sentando em tapetes e colchas no chão. Ele se aproximou, mais um pouco, e seguida se misturou entre as crianças. Observou a projeção e seus olhos fixaram na imagem. Uma mistura de curiosidade e encanto. Ele devia ter uns 70 a 80 anos de idade. Tinha passos curtos, porém rápidos. Ele vestiu uma bermuda preta, uma camisa de botões abertos. E sobre a cabeça, um boné que cobria-lhe os olhos pequenininhos. Ficou ali, imóvel, observando a cena do filme animado. No seu tempo de criança, na cidade interiorana, certamente não havia TV. Nenhuma TV sequer. E agora ele tinha uma tela enorme. E aqueles bichos falantes, bem ali, na sua praça. Naquele instante, ele era apenas mais uma criança, entre as demais. A exibição do filme Zootopia, essa cidade é um bicho, já estava quase na metade. Quando, de repente, ele se levanta. Ajeita o boné e sai rápido da praça. Adentrou-se a rua escura. E cinco minutos depois, ele volta. Segurando a mão de uma criança. Sua neta, provavelmente, sentou-se no mesmo lugar e apontou para a projeção, dizendo algo ao ouvido da neta. Ela riu, ele riu, os dois riram. Eram duas crianças embriagadas na imaginação. Dividiram a pipoca, o suco, no seu cinema, ao céu aberto. Ele era uma criança sem xilingue. O rei de Zootopia, como dizia o subtítulo do filme, aqui você pode ser o que quiser. Texto do Marcelo Silva, uma criança de 80 anos.